Centenas de jovens da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram de uma peregrinação ao Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, Padroeira de Minas Gerais. A segunda-feira foi de feriado em várias cidades da Arquidiocese de Belo Horizonte, mas se engana quem pensa que foi dia de dormir até mais tarde. Para centenas de jovens foi dia de peregrinação à casa da Padroeira de Minas Gerais. Para enfrentar os mais de 1.700 metros de altitude, casaco, touca e até coberta. Traz muita coberta, três blusas de frio, porque aí chega lá em cima ou está muito frio ou está muito calor. Para espantar o frio, música e muita animação. E qual é? É Jesus de Nazaré! Todos os anos, durante o seu jubileu, o Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade recebe a peregrinação de vários movimentos da Arquidiocese de Belo Horizonte. E é claro que os jovens não poderiam ficar de fora, afinal foi por causa de uma jovem que tudo começou. O que motiva o início das peregrinações aqui é uma jovem que recebe uma cura, passa a falar e a escutar, vendo Nossa Senhora da Piedade. Então já é essa tradição no dia 15, que os jovens venham aqui para experimentar um pouco de carinho de mãe. Momento de reunir a juventude da Arquidiocese de Belo Horizonte, que sempre aguarda ansiosa a oportunidade de se fazer presente junto aos pés da mãe. O mínimo que a gente pode nesse feriado que é dedicado à Assunção de Nossa Senhora é vir aqui e render graças por todo o amor que a gente tem por ela, né? É uma peregrinação, uma devoção, claro, mas que reúne a juventude também, essa juventude que ama, essa juventude que quer levar essa energia, principalmente essa devoção à Nossa Senhora e esse amor a Deus aos outros. A caminhada também foi marcada por momentos de reflexão. Depois de mais de dois quilômetros de subida, animação total, alegria e oração, que revelam a força e a beleza da juventude. Entendemos a juventude como um presente, então para nós é muito bom ver esse coração jovem, alegria jovem, pulsando aqui junto com o coração da mãe piedade. E aí